Salve família! Salve família aqui de Fala Moraes, mais um vídeo aqui pra vocês E galera, olha gente, o Theo tá aparecendo Tá, galera, o vídeo de hoje é o desafio do travessão mais uma vez Que é um amigo meu, então vamos lá E o Matheus, gente, o convidado especial Matheus tá aqui, gente Ei galera, olha a manobra que eu sei fazer Pera aí gente, eu vou mostrar pra vocês No skate, gente Tu tá gravando o vídeo mesmo? Tô Ô, louco Ô, Matheus, gente Matheus tá andando Gente, você Eu vou ser o câmera Pera aí, então Não vai ter câmera Tá, Matheus, eu não posso demorar tanto Então, galera Galera, então Eu já quero que vocês deixem o seu like Se inscreve no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações E galera Vai ter um próximo vídeo Gente, vai no canal do Enzo também Pra não ter mais de se inscrever O quê? Tá gravando, né? Tô Oi Oi, ser humaninho Gente, também vai lá no canal do Enzo Enzo Play Game Super Vai lá também E vai também no canal Não, acho que não tem mais outro Play Moraes Play Game Quer dizer Moraes Play Game Ah, também vai no canal do Bera Vick Também se inscreve lá Deixa o like O canal dele É muito legal Ele fez também Um intro pra mim lá É muito legal E galera Ó Vai ter um vídeo da gente fazendo Andando aqui de skate Vai ser agora Até a maior foi o desafio de travessão Galera, já deixa o seu like Esse é o porte 3 do desafio de travessão, né? Não, parte 5 já Ah, parte 5? Pera Bora lá Pera E galera Olha o que eu vou fazer no meu skate Olha o que eu vou fazer no meu skate Caraca Vai Pera aí, Tão Vai, Matheus Vai logo Pronto Agora vamos fazer o desafio do travessão Vai Vai Olha como é que eu vou fazer o mesmo negócio que ele Só que Olha como é que eu vou andar a mão Tá, então vai Ah, não deu Bom, galera Então Pera aí, galera Bom, galera Então Bora lá O que é que você vai fazer no conteúdo do seu vídeo de hoje? Víde de assio de travessão, viu? Víde de assio de travessão Gente A intro é muito legal do João Que Gente, não tem intro nenhuma, viu? Eu não fiz intro nenhuma, galera Só tem uma lá no meu canal que é bosta Eu acho até legal É Bom, galera Bom, galera, vamos começar o desafio da travessão Ei, Raul Câmera minha Eu Câmera minha Vem, câmera minha Vou é o mais alto Sou eu Vai ser me pagar, né? Beleza Eba Vamos ver o João Não Eu nunca fui Tá, então vai ser, ó Eu nunca fui Eu nunca fui Eu já produci Esses caras Falou, gente Vocês estão me vendo no seu Pera aí Eu tenho uma ideia melhor Oi, seres humanos Oi, seres humanos Ah, agora Eu sou o câmera minha Eu sou um reta rara Bora, 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 cara Ele vai errar, gente Sério Ele vai ficar ganhando Seis, mais, três, seis, sete, oito Sete ou não? Não vem, não vem, não vem, não vem Eu ganhei Não vem, eu ganhei Ei, diabo, é aqui, mano Então, bom, galera Basta começar que eu sou o primeiro Não, não vai, não Eu quero o Matheus primeiro, vai Vai errar Tá Vamos ver Vem, quantas chances? Quantas chances? Três Três chances Três Só tem que bater no canal Pera aí, pera aí Posicionar a câmera Pode ser em qualquer transição Aqui eu vi Pera aí Deixa ele mais quente Vai, 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 vai Pode Gente, eu vou mais quente Eu aqui, ó Tô participando Foi? Foi Pronto Ele acertou Pou, pô, pô, pô Pou, pô, pô Então, o teu vai ser O que eu pude ser Aqui, dá, ó, campeão É bom É, meu nobre, aqui, cara Olha aí, ó Esse aí foi o reto da área Que acertou a bola Não, 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 não Não, não, não São três vezes É três vezes Ele acertei que acertava Foi? Não deu pra filmar Foi? Peraí, eu tenho que fazer Foi? Foi não Agora vai Cara, avisa se tu vai mudar, meu irmão Tu resolve Errou Já avisa Porque senão demora mais pra gravar, cara Pois é Vai ser de que lado? Pra cá ou pra cá que tu vai chutar? Pra aquele Ele vai chutar pra aquele? É, posso pegar até esquerda? Não, deixa lá Calma aí Câmera não é Filho Ei, galera Peraí Deixa eu posicionar, não chute Peraí, galera Os dois ganhadores vão jogar X1 Não, vai não Vai sim Vai não Vai sim Vai não Pra não demorar Pra não demorar Errou Ei, João Não deu um probleminha aqui Saiu Do nada Não tá aqui Mas tá gravando ainda É porque eu ainda tô tão feio aqui Que a câmera parou de filmar Ah, então não teve problema Não Não Você viu no tipo assim Deu artigo 3 Eu não sei Parou O que foi? Qual o problema do artigo 3? 13 Eu de gravação, ok Mas o artigo 3 não faz isso na câmera Só faz no YouTube Tá gravando Gravando de novo Começou tudo de novo? Não Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Peraí, João Peraí, 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 Enzo É que eu tinha parado Parou Errou Eu disse que ele ia errar É lógico Eu tenho que mostrar Meu rosto Pode mover Calma, calma Errou Errou Pega a bola Nossa senhora voou o chinelo Me dá, meu rosto Me dá, meu rosto A câmera está de forma Sai do meio Errou 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 Olha aqui o rosto do perdedor Peraí, perdedor Peraí, perdedor Olha aqui, perdedor Perdedor Ei, Enzo E tá o que, hein? Tá o que? Sou vitorioso Bem diferente de você É sério, cara Mas tu perdeu O que é que eu te chamo de quê? Olha Eu vou acertar onde? Eu vou acertar onde? Não O cameramente está no meu celular Você está no meu celular? É, mas eu o cameramente É, tu vai jogar em mim? Não Não, ele está com a câmera Se ele derrubar essa câmera Ele me acertar Esperaí, vamos ver Errou 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 Não foi feio Obrigada É qual? Segunda Foi 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 não Foi não? Errou Errou então Primeiramente Primeiramente Olha o cachorrinho Grava os cachorrinhos Não, não pode gravar cachorrinho É lei Errou três De novo De novo De novo Ó, o mesmo problema De novo Olha aqui Olha aqui Olha aqui O mesmo problema De novo Aparece a cara Estou retardada Pô, vou acabar o vídeo Então galera Tem gente que perdeu E tal E gente Não, você não ia mesmo Então galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau familiar Tchau 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 Tchau